Boca boa? É hora do Comida de Boteco! Tô aqui no Bar do Torresmo pra conhecermos juntos a rainha da terra! Batata recheada com catupiry, torresmo, bacon e queijo parmesão. Boca boa, na teoria tá bom. Posso provar? Boca boa, batata, paixão nacional, recheada com queijo, mais queijo, torresmo, bacon e torresmo por cima? Caramba, parabéns! Eu sou o torresmo do Bar do Torresmo. Vem aqui no bar experimentar a rainha da terra e peça seu voto. Bar do Torresmo, bicampeão! Mas é aquele lance, se beber, nada de dirigir, tá?